If you bore me with your sympathy, duas palavras aqui gente, então bore primeiro né, que é cause to be bored, adult person, então quando causar tédio em alguém, né, ou a gente pode também usar bore para definir uma pessoa que é meio entediante, meio chata, né, então se vocês me deixarem entediado, né, que é cause to be bored, causar tédio, se vocês me causarem tédio, vocês me entediarem with your sympathy, e aí sim, se eu vou botar aqui sympathy, que é a feeling of pity, então pena, né, pity, então um sentimento de pena, or a sense of compassion, ou ter compaixão, pode ser os dois significados, ou um sentimento de pena por alguém, ou não, um sentimento de compaixão, beleza? Então se vocês me deixarem entediado com a pena de vocês, se vocês sentirem pena de mim, né, então basicamente que ele tá dizendo, então tipo assim, reclamar ou desaprovar, beleza, mas sentir pena, hum hum, ter compaixão, hum hum, não pode, essa é a lógica do Freddy, né? E aí